Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Art Omega e o plano para hoje é se tudo correr bem, eu vou voltar a ter um voador quer dizer, eu já tenho voadores, mas um voador de cedo nós hoje vamos tentar domar um grifo e não há um grifo qualquer, é um Prime Cosmic Griffin Meteor Cosmic, ou esse é o Meteor, eu não sei nós vamos domar esta variante hoje nos Cosmics nós vamos domar a Meteor nós já tínhamos um Comet, que era o Trike que tínhamos que chamava um Cometa, não é? Só um nós vamos domar isto, que chama entre 10 a 15 meteoritos, mano percebes altamente, e ainda por cima num voador mano, quando vi aquele gajo, eu botei aqui o domar e nós podemos domar um Prime, porque minha Argy, Rip, Argy, mas ela deixou-me uns ovos e ele só quer dois de Kibble, portanto eu posso fazer Kibble Prime, mas não é só isso que eu quero fazer neste episódio não, neste episódio eu quero gastar o resto da Kibble que eu ainda tenho aqui eu ainda tenho aqui esta Kibble da outra vez que eu fiz que eu queria domar um monte de criaturas e nós domámos algumas, mas não domámos nem Unstable nem uma Ethereal eu quero usar os Unstables, eu quero brincar um bocadinho com os Unstables tenho umas variantes que parecem ser engraçadas mas não é nem de meio um único portanto, nós vamos levar também esta Kibble e esta Kibble, e o plano quer dizer, eu acho que vou voltar à base, entretanto se tudo correr bem, eu devo voltar à base ou se correr muito mal também bolo de voltar à base mas eu vou já levar comigo estas duas Kibbles que o plano também é procurar duas criaturas destas para domar e nós ainda vamos fazer a Kibble e vamos tentar domar um grifo que está relativamente perto de um teletransportador meu ali para o meio do mapa e é isso que vamos fazer hoje, pessoal não se esqueçam de deixar um like, ajuda muito nos vídeos e eu fico-vos muito agradecido e siga embora, vamos fazer aqui a Kibble eu tenho um monte de recursos eu acho que já podia fazer Ultimate, muito honestamente já podia fazer Ultimate Kibble eu acho que já posso fazer Sweet Festival Cakes mas nós ainda estamos nos Prime portanto, dois de Kibble se eu não estou enganado, era dois de Kibble que aquilo queria dois de Kibble tu vens comigo e vamos domar um Cosmic Prime finalmente eu vou levar quem é que eu tenho comigo? ah, eu tenho uma pelagornis para voar ok, no episódio passado tomamos uma criatura que anda no chão e é super forte neste vamos tentar tomar um voador eu tenho um pelagornis deve dar para voar para lá perto porque nós temos um problema, não é? o grifo voa o grifo voa e para além de voar onde é que eu tenho? é este teletransportador aqui, acho eu para além de voar eu acho que ele tem um ataque super forte aquilo dos meteoritos olha, isto eu queria fazer assim espera, o que é que o meu gajo está a fazer? ele está todo torto uau eu queria fazer isto ele fica com a mão assim para fora uau eu queria fazer isto e aquilo cresceu quer dizer, teletransportou-me enquanto eu estava a dar alto mas o que eu estava a querer dizer é que o grifo voa e o ataque dele parece-me ser super forte portanto nós vamos usar isto aqui nós vamos tentar prendê-lo vai correr bem? não sei pouco provável porque o meu pelagornis acho que é mais lento e tem 91 mil de vidas eu acho que ele me derrete completamente se me apanha portanto eu vou tentar atraí-lo para dentro da da trap com o Spino mas eu não sei outra coisa que eu não sei dá para usar um manete num grifo eu não faço a menor ideia se der mano incrível ali eu prendo e tranquilo eu acho que é a primeira coisa que eu vou tentar se não der eu vou tentar trazer montar uma trap tipo se calhar aqui e tentar trazê-lo até cá eu acho que antes que é de tentar trazê-lo eu devia fazer umas sleeping bags só para o caso quer dizer não precisa até ela transporta-me para ali se morrer eu acho que não preciso ele está mais ou menos aqui eu estou com medo quer dizer eu acho que ele desceu eu acho que ele desceu que ouviu a porrada com alguma coisa atrás de um teranodon portanto ele deve estar mais para aqui e eu tenho que ter cuidado nesta zona porque como vocês viram está cheio de wyverns e tudo as coisas dão spawn em sítios aleatórios eu acho que nem há sítio específico para elas quer dizer criaturas que já dão spawn normalmente num sítio tipo os grifos cá está ele dão spawn nos mesmos sítios mas por exemplo wyverns ali um quadro aleatório olá senhor grifo nível 300 nível máximo ainda por cima 1 milhão e 700 mil de torpor por isso é que eu tenho 178 setas eu fiz o máximo que pude ainda não arranjei um compound bom melhor pá mas eu vou ter que spamar setas para cima daquilo eu quero é experimentar como é que eu vou experimentar isto aliás tive uma ideia tive uma ideia magnífica eu posso fazer o seguinte talvez aqui ok eu posso eu tenho isto comigo eu posso fugir ao grifo com isto eu acho que se eu chamar um teranodon com isto ele deve ser mais rápido não tenho certeza vamos experimentar se não der eu tento fugir ora bem senhor grifo eu espero que mais nada me ataca aqui se outra coisa me ataca temos um problema sabe qual é o certo daqui eu só tenho 6 nets vamos tentar mano que mira desgraçada e eu prendi-o à beira daquilo eu achava mesmo que não ia conseguir por isso é que eu disparei oh meu deus eu acho que consigo matar aquilo fácil eu acho que sim bro como é que eu lhe acertei eu às vezes às vezes a minha mira parece que quer acertar nas coisas e outras vezes parece que não é impressionante espera aí sem atacar o grifo eu tenho que matar aqueles insetos senhoras insetos senhoras insetos tudo morto nice ok eu acho que ainda tenho tempo 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 oh tal tal está a tremer o chão atrás de mim eu não sei o que é eu não sei o que é eu não quero saber ah não 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 vira 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 sem abrir-se a porta yes será que ele vai ficar preso é que eu não tenho a certeza se ele vai ficar preso aliás eu nem tenho a certeza se ele não faz dano à trap vai sair da neto nem por isso ok 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 ele está preso ele está preso man isso foi muito mais fácil do que o que eu achei foi aquele tiraço comandão oh meu deus é isto que ele faz temos um problema pessoal temos um problema como é que aquilo derreteu completamente as minhas estruturas mano isto tem boa vida ou aquele gajo deve fazer um dano nojento mesmo nossa opá a única forma que eu vejo de conseguir fazer isto é ele não me ataca em cima do spine eu acho eu ele não dá agro e eu de vez em quando mandar uma net a CNE eu ainda não devo poder mandar outra se calhar eu espero um bocado não se calhar eu tenho que lhe fazer um milhão e setecentos mil de torpor meu deus eu espero que nada aqui me bata cara não há nada muito perigoso para aqui para não espero que não aquilo o que é aquilo ali há um cristal de gacha estava um gacha para aqui ou não ele está a voar ou não ou não se ele começar a voar temos um problema se ele começar a voar alto portanto eu não posso deixar voar alto pousa anda lá pousa no chão ele só pousou porque eu lhe acertei com uma neta eu acho que posso esperar outra não 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 ele deu agro não não eu não sei se tem velocidade para fugir ou um grifo quer dizer eu posso sentar a traí-lo para uma zona mais sossegada não posso oh não 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 ataca oh mano quem é que me fez isto e eles e agora eu não estou a controlar nada eu não estou a fazer nada ele simplesmente ok já estou a controlar outra vez eu não sei quem é aquela criatura porque é que o meu gajo a câmera está torta eu nem sei aquela criatura oh meu Deus que ele faz tão tanto tipo assume o controle do meu spino e depois eu não consigo controlar-lo mais e ele começa a atacar tudo tu perdeste muita vida ainda perdeu alguma vamos sair daqui vamos sair daqui anda atrás de mim anda não espera aí eu vou abrir caminho primeiro eu já sabia que do mar este gajo não ia ser fácil mas eu achei que a trap ia funcionar muito honestamente eu achei vamos matar micro raptors ok obrigado olha eu dropou alguma coisa vamos matar tudo que eu venho para aqui vai morrer que eu quero trazê-lo se calhar para aquela ponta dali longe das árvores para eu conseguir ver o que é que se passa não oh mano porque é que já está olha vou ignorar aquele item vai ter que ser tem que ser senhor greve vais perder a agro mas tipo aqui agora agora era o ideal perde a agro por favor perde a agro perde aqui é muito mais chegado ok já perdeu acho que aqui foi onde eu fiz a minha primeira base no Ragnarok foi exatamente aqui ok ele não perdeu a agro ele continua a vir sai sai mano para 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 de vir atrás de mim por favor nós estamos num sítio top eu só preciso de prender com uma neta aqui eu não a única maneira dele parar de me atacar ou dar agro em mim é se ele der agro noutra coisa o que eu posso fazer é pô-lo a dar agro não não estou preso é pô-lo a dar agro noutra coisa eu quero sair daqui antes que ele saiba uns meteoritos dá agro nisto e depois tenta prendê-lo quando ele voltar a atacar exatamente 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 quer dizer o gasbag vai-lhe fugir e ele vai ir atrás dele eu nem sei oh meu Deus ah mano no plano estava tão fixe era atacar abas e seguir as jubinhas para mim depois não era continuabas qual é a lógica está aqui um galo escondido e ele foi ali para o meio e está aqui um alfa beta alfa spectral olha vou-te matar só por causa das cenas estás aí vais morrer espera aí como é que o grifo já está a dar agro em mim outra vez como como é que ele se lembra de mim já mataste para aí três criaturas ali em baixo meu Deus este grifo está-me a dar um gozo desgraçado espera aí a ver este raptor aqui é fraco não é nunca é fraco só tem 3 mil de vida ataca o raptor ele não dá agro a raptor espé não oh meu Deus eu acho que agora posso aproveitar ele já parou de voltar a atacar-me literalmente ele agora está só ali às voltas eu se lhe acerto com a net tenho uma boa oportunidade de fazer um monte torpa mas isto ainda vai ficar mais difícil eu vou-lhe acertar com a net se lhe acertar dou-lhe o torpor e se ele entra em torpor eu nunca mais o apanho eu acho que em nenhum momento do mar deste gajo vai ser fácil mas eu quero conseguir porque isto é um prime e é um grifo e eu gosto de grifos porque é que isto está ah mano caí de cima do spina e falhei o tiro espera aí espera aí não não ah ah mano eu estou sem nets quase eu não posso falhar uma mira desgraçada vou ativar aqui o ultra instinct mano olha para isto falhei não espera espera aí dá a volta não dá a volta bro não não era para esse lado espera vais pousar não é que tu está oh meu deus para este grifo está a tirar do sério e se eu lhe acertar a caneta ele vai aqui lá abaixo agora pois pois mano pois pois bem me parecia grifo vou ter que ir aqui para baixo vou ter que ir aqui para baixo eu nem sei se há criaturas aqui ah há um trike olá trike olha uma coisa falece tu tens muita vida o que é que tens tanta vida morre só ok ele está no chão ele está no chão yes 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 tal yes há alguma coisa para aquele lado que me vai atacar não não quer saber também nice eu vou spamar setas nem puxar atrás vou vou simplesmente spamar setas eu não lhe vou fazer danos deficientes para o matar portanto vou spamar o máximo de setas que eu conseguir ainda tenho 43 segundos siga eu acho que lhe consigo dar knock se calhar não devia estar a dizer isto porque se calhar vou parar de vou deixar de conseguir mano eu estou a disparar com um gajo desgraçado continua assim siga siga 30 segundos ainda nem a meio cheguei vou ter que lhe acertar com outro net ou não ou não ou não para quem não sabe como é que eu estou a fazer isto disparar tão rápido depois de vocês dispararem a primeira vez pelo menos é como eu faço vocês basicamente só precisam de carregar uma vez e ele dispara logo manter premido pouco tempo e ele dispara logo e eu acho que faz o dano máximo ou perde pelo menos os outros sabem o fazer ou não ok já não dá oh não soube ok ele está em torpor ok ele mandou-me tiros na mesma eu fiz um milhão e quatrocentos de torpor não é brincadeira nenhuma ok agora agora só preciso aprender outra vez como é que eu vou fazer isto excelente pergunta e aqui há wyverns e tudo mais ainda por cima onde é que estás aí bro anda mano espera está a descer ele está a descer ele está a descer ele está a descer onde é que estás a ir onde estás a ir não afinal estava-me só a enganar estava só olha eu a descer e não está ele tem que perder a agro para parar de estar em torpor eu tenho que matar isto tudo aqui em baixo e ele vai dar a agro alguma coisa olha se está com um meteorito oh não para que é que eu me atirei para aqui eu não posso sair do Spino agora oh meu Deus como o Spino está sem vida ok eu tenho que matar isto e estes vão-me atacar agora eu tenho que matar isto de pouco pedra só estou-mei um em pedra não estava no ângulo do efeito e vou-tei que matar o Wyverns com a certeza quer dizer eu não posso é perder o grifo de o que é do grifo? eu nem sei mano porque é que há tantos Wyverns aqui está lá em cima nossa senhora que ele está lá em cima e és tu Blood Crystal este é um dom agro oh meu Deus morre porque é que ele dropou? porque é que dropaste alguma coisa? agora que eu estou aqui a tratar de outra coisa está tudo a dropar ítems oh meu Deus quando eu vou farmar não, não há ítems para ninguém eu nem sei o que está a acontecer ali vamos ir buscar isto no instante ah eram umas lubas ok estava bom me interessa siga o meu grifo o meu grifo não está apurado não o meu grifo está ali em cima está a chilar está a chilar ali em cima sossegadinho estão a chamar-me tiros aqui é que eu vou ter que matar tanta criatura só para estar seguro tu morres tu homem morres porquê que estava uma asia invisível aqui? ah nem sei mano às vezes aparecem criaturas do meio do nada mas não esquece de tanta vida eu quero que é que eles venham que é para dar uns tomado tudo em pedra e... pedra yes agora faço o triplo do dano bro já fostes morre 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 se faz a voa mano 270 mil de vídeo vou fazer de 5 mil cada vez no começo a sair daqui anda lá e agora apareceu um wyvern também já está morto não interessa nice 3 dias mais tarde eu matei esta ala e agora estou slow onde é que está o meu grifo? aquilo? não não o meu grifo oh não oh não oh não oh não quem é que deu um nó com o meu grifo? não fui eu para não? what? oh 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 não vou queixar não vou provavelmente ele perdeu perdeu o timing effectiveness alguém o atacou alguém fez alguma coisa e eu vou tão indignado por favor não tenham estragado o timing eu só tenho que lhe dar a kibble ele está assim já cheio de fome já espera nada me ataque por favor deixem-me só assim sorraternamente ei para de lagar toda aqui bro olha olha uma cena toma a kibble come yes olha olha aí sobrou um kibble não ah ele comeu não interessa eu nem sei se o timing ficou foi a 100% eu nem faço a menor ideia peraí anda cá para de me seguir consegui eu não sei como vou ser honesto não faço a mínima ideia como 100% ainda como é que ele levou knock estas setas fazem knock tipo até ele levar knock fazem knock fazem torpor eu não sei eu não sei mas olha ele depois estava no chão mandemos um grifo eu achei que ele ia ser bem mais rápido que isto mas ele é tipo um grifo normal acho eu dá para voar rápido não é mesmo bro deixa eu ver os stats stats o gajo começa com meio milhão mano meio milhão era o que eu estava a meter nas minhas criaturas o spy não tem meio milhão de vida bro eu nem preciso de muita mais vida neste indivíduo vamos experimentar aqui os meteoritos bro e era isto que eu queria voar e morram todos quanto dano é que se faz muito dano por favor ano eu sei 14 mil mil ah isto dá burn ah eu acho que é 14 mil o hit e depois dá burn o ataque básico ok não isto não conta porque eu estava com velocidade acho eu acho que isto faz mais dano peraí 4 mil ok se eu tiver a mudar de gás é que faço mais dano tal 46 ok mas um meteorito já tenho já posso usar outra vez eu quero alvos com muita vida aquele estava a levar one shot a luz está estranha ou é a impressão minha eu nem sei eu quero um alvo com mais vida vamos aqui para cima mas se calhar encontro um basilisk esse tem sempre um monte de vida pera 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 omega spiritual eu não encontrei nenhum basilisk que teve que ser um escorpião está ali um escorpião cheio de vida onde é que ele está ah ok e um mentis tem um escorpião e um mentis cheio de vida eu não consigo ver nenhum deles muito honestamente qual é que era o escorpião tinha 200 e tal mil de vida não interessa está aqui alvos com muita vida sem meter pontos sem nada só chegar aqui bom dia alegria a todos tomem lá uma prenda siga dano eu acho que é tipo 5 mil mas o gajo depois fica a arder e está a levar dano tal tal mais dano mais dano mais dano uau espera quanto dano é que isso lhe fez ah nem sei não fez muito eu tenho que meter muitos pontos nisso quanto é que salve a vida acho que não vale a pena não vale a pena meter em vida tudo em mili damage eu quero fazer o máximo dano possível eu meti para aí 21 níveis para aí quanto dano é que eu já faço com auto-ataques era aí a escorpião já faço 12 mil se eu tiver a andar de gás eu devo fazer um monte de dano agora tal ok falhei o ataque espera falhei o ataque aquilo é um omega aqui aquele escorpião ah nem sei omega spiritual só anda rápido tal faço 85 mil com ataques básicos e com meteoritos agora vou pousar aqui que eu preciso de energia não sei 9 mil espera 9 mil é o burn daí aquilo aí para aí 17 mil ou seja se eu continuar a meter pontos nisto o burn vai fazer um dano de tope e eu posso ser tipo um lança-mísseis velho um bombardeiro passo e largo as bombas e fujo eu adoro grifos assim mano eu adoro grifos que dá para passar e mandar uma bomba e fugir é tão fixo olha aliás eu posso ir para o chão eu não vou quer dizer eu não tenho armadura eu não devia estar a fazer isto oh exato eu não devia estar a fazer isto eu não tenho armadura quer dizer eu na base tenho uma saddle para criaturas que não usam saddle tenho que ir buscar para este grifo mas espera aí eu quero mandar aqui os meteoritos chega eu não sei eu acho que eles não fazem dano a mim ai não sei quanto dano é que eu estou a fazer aquele gajo muito honestamente eu sei que estou a fazer tick damage 9 mil nem sei quanto tempo é que dura mas ainda dura algum ainda dura algum tempo não sei o cooldown disto é 30 segundos portanto se durasse 30 segundos era demasiado open que durou para aí 10 segundos tal ainda por cima tenho este ataque eu não preciso estar a usar as explosões posso simplesmente atacar e fazer 80 e tal mil já temos um boador forte temos um boador muito forte mais rápido que a Argi e eu não sei até que ponto é que este ataque não vai ser mais forte que o da Argi quer dizer fazer mira com o ataque é impossível é aleatório mas quando acerta acerta e eu ainda tenho muitos pontos para meter nisto e depois tenho a melhor parte yes eu posso usar armas aqui em cima eu posso dar noca criaturas daqui de cima algum volatile era volatile e ethereal eu tenho que ir de mar disso mas tipo básicos ok vou encontrar aqui um básico tranquilo peraí mas eu quero matar escorpião ainda escorpião leva com o meteorito não fujas da frente leva com ele só tal enchei yes 14 mil pera estou a fazer 14 mil tick damage uuuh que isto é fixe isto é fixe é tipo o bleed do Tyler do meu Tyler que rip Tyler estava a fazer 18 mil não é 18 mil por tick o que é que se passou tem calma contigo 18 mil por tick o dia este ou acho que vai fazer mais vai acabar por fazer mais ainda tenho muitos níveis é mais 3 níveis mais 3 níveis será que há poções de experiência neste modo eu não faço a menor ideia se houver poções de experiência tipo nível máximo se calhar eu eventualmente vou usá-las acho que sim quer dizer eu não tenho nos meus settings eu não tenho muitos níveis que dá para meter as criaturas eu não subi tipo a 200 níveis nem nada do género é o base do jogo base que é tipo 80 níveis acho que portanto se calhar não preciso dessas poções mas isto é fixe já está a fazer 17 mil mas quando eu tiver essas poções se calhar uso só para se estiver a fazer um exército por exemplo nice man eu quero criaturas fortes para lutar com isto eu tenho estou mortinho por chegar aos aos bosses ter uma criatura com muita vida e fazer muito dano é tão fixe agora está a ser difícil imaginem bem está a ser difícil encontrar criaturas fortes criaturas com muita vida para eu poder atacar e tipo muitos números eu adoro números é tão fixe está a ser um bocado difícil mas eu agora tenho uma criatura para andar à porrada e para além de eu poder andar à porrada vamos tocar a seda lá base eu posso tomar coisas daqui de cima e eu vou até começar a abrir o olho para ver se vejo volatiles e ethereals é isso que eu preciso aliás eu podia tomar mais criaturas eu podia tomar alfas de variantes que eu ainda não tenho olha muitas criaturas juntas adoro man adoro ver isto olá bom dia a todos bom dia olha para isto e um deles é treasure ii meu deus ok isto é forte isto é forte aquilo era treasure era treasure tem ali o buff aqui em baixo bro que este caixa é forte isto é fixe eu ouvi a música de nível ah bem me parecia mais um nível nice adoro quer dizer se calhar eles eram todos fracos mas o treasure leva a dano reduzido portanto eu fiz muito dano top ora bem o meu grife passa pela porta não consigo metê-lo dentro da base chega senhor grife altamente eu achei que ele era branco aqui pelo menos parecia eu acho que é castanho mano adoro grifos grifos são fixos onde é que eu tenho aquela saddle é uma destas ah pygmy armor não é nada disso pygmy armor ascendant saddle é isto ai só dá para fazer 5 diz ali crafts remaining só dá para fazer 5 mas isto dá 117 armadura é só isso literalmente só dá ah ah só dá armadura para uma criatura que não tenha saddle como este grifo não é portanto eu preciso mesmo de uma cena dessas será que há saddles específicas aliás um de vocês disse-me nos comentários que as saddles específicas dropam tipo das criaturas dessa saddle eu não sei até que ponto isto está certo eu não faço a menor ideia vou acreditar portanto para eu ter saddles este gajo eu tinha que matar grifos eu não sei eu não sei eu provavelmente só vou sacar saddles tipo do povo do pão então é assim que é o que eu estou sempre a matar eu queria a saddle de um tile ou algo do género e eu posso meter esta saddle aliás 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 dá para melhorar esta saddle vamos descobrir vamos descobrir aqui no stand aliás eu tenho essência de omega comigo met isto para aqui met isto para aqui só 5 não matei mais que um omega se calhar só matei um eu não sei porque achava que tinha morto mais quero omega preciso 36 quero 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 melhorar isto não me interessa quanto é que custa omega essence eu não a estou a ver está guê ih Jesus eu tenho pouco afinal quer dizer pouco é como quem diz 120 é muito mas eu achei que tinha mais não interessa quero melhorar isto o que é que isto me dá coisas fixas vamos lá coisas altamente dá-me mais 278 armadura reduz o dano que eu levo reduz o agro em 78% que é 78% menos agro que as outras criaturas me dão e aumentou o dano da minha habilidade em 14% dá para dar re-roll a isto dá para dar re-roll magic fragments eu não sei eu não sei o que isso é não faço a menor ideia eu não sei o que é isso mas deve dar para dar re-roll já viram se eu arranjava uma saddle e que aumentava o dano da minha habilidade em tipo 50% ih Jesus toma toma lá jovem mano 400 pera ok então veja ali o efeito quando está equipado aumenta em 298 armadura tem 117 eu meto nele 415 adoro o meu grifo imortal aliás aliás estamos aqui vamos entrar aqui em um momento de aprendizagem para mim porque eu não sei usar este modo desgraçado este modo e vocês disseram que há uma forma é isto não é que eu posso me deixar uma criatura minha e depois puxa para mim era escusado um loto ter morrido não é era era sincero era escusado como é que eu faço isto como é que eu faço isto isto aqui dá para fazer posso o que é que me falta nada nice vou meter isto no meu grifo nunca na vida eu vou perder este grifo zero impossível de eu perder este grifo porque este grifo é incrível toma lá é isto é isto que eu tenho que fazer toma o que é que eu fiz o que é que eu fiz o que é que eu fiz eu carreguei ok está ativo é isto eu usei oh tenho uma cena ali agora ali a dizer azul oh e se eu agora pegar nisto o que é que acontece ah oh man que incrível bro eu posso pamar isto porque é que eu não porque é que eu não me dei o trabalho de aprender isto primeiro bro eu posso pamar ah mano eu podia as minhas criaturas se causavam de ter morrido e tudo não interessa este gajo nunca vai morrer porque é que estão a bipar a minha base vocês quem é que vos deu ordem quem é que vos deixou ir para aqui morre não é um teleporter mas morreu e tu também vais morrer sai eu não quero ninguém a bipar a minha base para destruir isto ok vamos para o pântano vamos para o pântano quer dizer eu quero ir domar criaturas com isto eu já estava aqui todo entusiasmado para ir mandar umas bombas mas eu quero domar criaturas ainda que é que o reflective egg guardian bro eu não tinha dado por ela deste gajo aqui eu quero um unstable e um ethereal um ethereal deve ser o mais complicado de ver claro que há aqueles que estão a voar eu vi um eu vi um triceratops a desaparecer é um stalker ok o ethereal pode ser um um daqueles que voam como é que eles chamam ah já não sei aqueles tipo uma oekos eles são fáceis de reparar mas há outros que tipo o spiritual e isso as únicas cenas é que eles andam rápido e tudo mais é mais complicado de ver os unstable e eles são com a laranja não deve ser difícil de ver um provavelmente eu já passei por alguns e vocês viram tinham a dizer mano como é que este gajo não viu aquele gajo pá olha estava a olhar para o outro lado tem aqui algum é é para aquele laranja alpha detonate não eu quero um básico tipo só tipo exatamente 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 se eu for aqui te dei noco assim assim tranquilo ainda por cima o meu grifo eu estou a andar para a frente e se cagar para trás ele tal para logo no ar oh mano adoro este gajo oh oh se eu vou disputar com uma seta neste gajo será que os outros dão um agro em mim é que ele leva logo no de certeza tal se eu acertar se eu acertar ele leva logo no tal yes no que ninguém dá agro em mim não não ah obrigado sim senhora já está um isso não foi difícil quem és tu quanto é que voleu encontrar aqui um um ethereal não não tenho nenhum toma lá um de kibble come yes primeiro unstable como é que eu sou do meio unstable agora não sei excelente pergunta não faço a menor ideia anda lá come quer dizer enquanto ele não come eu posso dar aqui uma olhadela há mais alguma coisa para aqui poderia ser uma manta se soubesse uma manta aí fixe não não é nada disso zombie quem é aquele gajo que está ali ao fundo super nova não dá nada disso nível 295 ok eu ainda nem saí da beira deste este ainda não está do mal está ali no chão tem aqui um espectro mas bem que isto vai ser assim super fácil eu vou encontrar as criaturas que era assim um lado a outro é este aqui tu levas noco com uma seta sal leva noco ah isso foi tão fácil isso foi super fácil quer dizer não morras só não morras afogado se faz favor eu não tive enquanto o facto estava aqui água não morras afogado não atacem este gajo se faz favor tem ali umas mantas manhosas deve ser um de kibble não é é só um de kibble come come rápido se faz favor eu tenho que quer dizer eu ia ativar isto mas eu nem preciso nem preciso muito honestamente como é que o outro ainda não comeu ah nem sei não faço a menor ideia eles às vezes parecem-me mortar um tempo para comer ah nem sei como é que ele está está ali ao fundo está ali ora bem o meu poteinano já está do mal já estão os dois do mal já fui buscar um e este estás a andar sozinho está quieto vanda cá nice já temos um ethereal básico que eu perdi dois durante esta série já e temos o primeiro volatile ok nosso primeiro volatile já está do mal e agora vou fazer o que eu estava aqui ansioso por fazer apetecia-me fazer isto mas eu eu tinha que estar na dona ali ok não podia quer chegar aqui acima fazer assim um drive-by olá jovens bombas dano eu acertei em dois 43 mil que aquilo fez acertar está a fazer dano fixe agora está a fazer um dano top quanto dano é que eu faço que está quase 23 mil eu acho que é equiparável a argin em ataques básicos mas se eu acertar numa criatura com as bombas e elas levarem tick damage faz mais dano que a argin eu acho que sim eu nem sei qual é o tick damage de agora mas já deve estar muito perto dos 20 mil ou está tipo a 18 e eu estou completamente enganado mas eu acho que está perto dos 20 mil vamos para o pantano quer dizer vou meter as criaturas no pc antes que me esqueça que é para elas fazerem ovos já assim de estoura e depois vamos para o pantano eu quero mandar muitas bombas com este gajo ver quanto dano é que eu consigo fazer já tive uma amostra mas eu quero acertar em cheio numa criatura cheia de vida e ver tick damage tick damage ora bem senhor computador tomam lá mais 2 paterna dones tu também podes ir à tua vida sim senhor a Pelagones ainda não morreu não sei como já andei tanto com ele mas ele ainda não morreu impressionante e tu vais aqui e vamos fazer uma cratera gigante ali no meio do pantano ou várias porque ele manda entre 10 a 15 meteoritos eu não sei se a quantidade aliás eu não li isso a quantidade de meteoritos aumenta com a tier ou é só o mesmo aleatório não faço a menor ideia eu acho que não fala sobre isso aqui é entre 10 a 15 meteoritos eu não sei como é que é se é só aleatório ou o que é mas olha se acertar em 15 é o máximo de dano que eu consigo fazer mas eu nunca vou conseguir ver exatamente o máximo de dano que eu posso fazer é que as bombas têm que acertar em cheio na criatura para fazer o dano aliás vamos ali àquele cantinho que está sempre tudo à porrada aqui e eu vou conseguir chegar rápido que é ali olha não há nada aqui hoje hoje está tudo sossegadinho oh agora queria mandar umas bombas só por causa disso vou mandar aqui olá bom dia e depois eu posso fugir mano ah isto faz muito dano isto faz muito dano e é que é tantos números que eu nem consigo ver exatamente quanto dano estou a fazer mas dá para notar que eu estou a fazer muito dano pau jovem vamos procurar criaturas com muita vida eu sei aqui vários sítios onde normalmente há muita criatura à porrada e outro é ali ao fundo vamos lá ver como é que aquilo está olha este bloodstalker está a tentar pegar em quem naquela catina estava ali com a teia ora bem é o sítio e que as andam para o Adeli ali ao fundo bem parecia dá muita confusão ali eu não consigo voar mais rápido mas não interessa oh interessa sim senhora que eles já vão todos morrer oh não quem é que está a fazer este dano bro faleçam quem é que está a fazer aquele dano todo de veneno não sei mas morreu ou ainda não espera é este aqui este é um essence por isso é que ele não está a levar dano eu faço 16 mil mas aquele é um rock elemental portanto ele está a levar menos dano acho eu acho que é esse o caso eu queria matar este essence também não me importava nada e estou a ficar sem energia bro este tem um milhão de vida quem és tu é um minion omega a sério foi este gajo é um random este gajo omega random omega companion oh peraí olha uma cena entras para aqui e uma prenda para vocês se não saírem daqui exatamente e aquele tal batik damage eles se calhar conseguiam matar aquele gajo eventualmente mas não tenho tantos bichinhos atrás de mim meu Deus porquê eu ataquei alguma coisa ah eu ataquei o essence ok eu acho que eles me fazem dano mesmo em cima do meu grifo portanto tenho que ter cuidado morre o gajo do companion se ele chama o rock elemental aqui ele é capaz de me fazer muito dano peraí está quase o cooldown a acabar está quase o cooldown a acabar agora eu não tenho energia atira uma pedra peraí deixa-me só ter energia olha ele está mesmo à minha frente olá jovem está tudo bem contigo como é que vai a vida vamos aprender yes yes fica aqui para levar stick damage olha lá já está a levar yes morreu oh tenho outro mano parem quantos dimorphodons é cá aqui jesus uma poção de nível máximo era útil para estes últimos níveis demora boé subir estes últimos níveis boé mesmo boé eu tenho que matar um monte de criaturas para subir dois níveis impressionante onde é que aqui costuma haver mais criaturas ali ao fundo talvez há sítios específicos onde há mais pó na criaturas aqui ao fundo está tudo aqui está tudo à porrada meus amigos caros colegas eu adoro isto é tão fixe ver as bombas a cair de repente bu 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 talvez é trelos mil eu acho que o tick damage é meio aleatório muito honestamente aquele parece ser meio aleatório é tanto fácil tipo 19 mil como estou a fazer trelos mil este é um soul portanto morre ah não falhei 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 o it peraí oh meu Deus oh não quem é que me deu stun what isto dá-me stun este ataque elétrico bro aquele ataque elétrico dá-me stun mano eu não sabia disso bro eu quero me matar este sap que ele vai me dar souls beta soul anda lá toma lá uns tiros uma prenda morreu acho eu não tenho certeza oh mano estão dos capros nice olha que ele dropou um item ali eu não consigo sair daqui ok já consegui ele dropou um item eu quero ir buscá-lo não sei não vai ser nada de jeito porque só aqueles que têm um raio para cima é que valem a pena muito honestamente quer dizer isto aqui é fixe quer dizer que eu estava enganado isto aqui é engraçado eu tenho um mas agora não sei qual é que é o melhor este aumenta o status todos em 82 este aumenta-me a vida não sei depois tenho que ver tenho que ler o status todos mano afinal aquele valia a pena um tipo de dano que eu nem ando a ver quando é que estou a fazer é se eu ganhar a velocidade já faço 177 mil se vier de gás uuuuuh isso é fixe se eu conseguir não perder a velocidade e fugir eu consigo fazer iiii meu Deus fazer um monte de dano e fugir na boa e se calhar manter a velocidade dá para fazer isto duas vezes assim seguidas uuuuuh meu Deus mano que derretimento yeah este gás faz muito dano faz muito dano assim não é ou o ataque é meio aleatório que é o caso das bombas ou eu tenho que ganhar um lanço e ter uma mira desgraçada para fazer este ataque mano mas o gás é fixe gosto morram 70 mil olha dropou uma missão aquele 70 mil que faz se acertar a bomba é longe isto não está a fazer dano nenhum agora está a fazer um monte de dano será que eu consigo ir ali sem a não as pirangas vão vir aí espera agora acho que consigo não não consigo ela vai disparar coisas bro missão é como destes dá-me uma missão fixe uma missão tipo tens de matar oh mano o meu grifo está a voar agora eu não sei onde estou não sei onde é que está a missão uma missão para o grifo tens de matar 5 mil criaturas com um grifo e depois recebes paragon souls anda lá anda cá grifo anda cá por favor anda cá por favor anda cá oh meu Deus que sei um capro disparado oh não ah ah ok nice ok brou aquele capro eu queria-me apanhar Jesus ora bem mil e damage e missão matar mil wild dinos e ganho uma senhora de piranhas eu tenho que matar piranhas eu tenho que matar a criatura para ter missões da criatura isso é um caso estúpido é para ter coisas para uma criatura específica é um bocá na vida é para ter uma saddle para um grifo eu tenho que matar grifos e não há muitos grifos não há eu tinha que andar lá a dar grind máximo eu só vou ter coisas de criaturas de pântano eu vou ter que ir para outro sítio farmar criaturas eventualmente vai ter que ser olha eu matei um paragon sem querer ou espera não havia aqui nenhum paragon será que dá para ter souls de paragons onde é que está dá para ter souls de paragons a matar criaturas normais ou é impressão minha eu acho que não havia aqui nenhum paragon pelo menos eu não vi nenhum bro morre quanta vida é que este guys tem tem um monte de vida está-me tudo a atacar agora a sério espera aí deixa-me virar-me deixa-me virar meteoreitos bom dia yep ele derrete máximo agressivo com isto espera não caes nem água ok não levo de esmalte nice e quem é que me deu isto paragon soul de um dilo ao fosso mas tem um dilo de paragon por que é que eu não consigo arranjar paragon souls de criaturas fortes agora é tudo de coisas aleatórias mano eu tenho que ir farmar tipo gigas para ver se arranjo uma coisa para um giga mano olha este tem muita vida deixa-me ver o tick damage e assim este guys tem muito ok não tenho não tenho energia quer dizer se eu estiver no chão ele é ice storm vai-me congelar mas se eu estiver no chão eu consigo mandar as bombas e ele vai estar mais ou menos à minha veia acho eu espera aí vamos fazer o seguinte toma lá e vai-te curando espera aí espera aí antes que me empurres mais dois níveis e meteoritos aqui mesmo em cima deste exatamente quanta vida é que ele tinha eu fiz de quê para aí 700 mil de dano what yeah esse guys faz muito dano faz sim senhor bro é que a maioria dos meteoritos bateu nele e fez-lhe muito dano eu tinha-o atacado para aí duas vezes ok nós temos uma criatura forte se eu continuo triste por ter perdido a minha agi sim este era o lugar da agi eu meti-a aqui no meio sempre e depois saía por ali pá mas este grefo mano é um substituto à maneira é um substituto é um substituto à maneira mano muito forte cheio de vida rápido que dói mano gosto disso senhora pessoal vamos deixar o episódio por aqui já temos um novo voador e um voador muito forte e eu posso usar armas em cima dele esquece-me dessa parte esquece-me dessa parte importante e ainda domámos mais duas criaturas uma volatile e uma ethereal eu nunca tinha domado uma volatile não faço a menor ideia porquê mas já pessoal espero que tenham gostado deste episódio se gostaram não se esqueçam deixem um like ajuda a boi nos vídeos eu fico-vos muito agradecido e se querem ver mais vídeos de ar não se esqueçam de subscrever e nós os vemos no próximo episódio tchau